Olá! Bom dia! Nesse vídeo eu gostaria de mostrar arranjos que eu tenho com adênio, né? Eu sempre tenho, assim, três adênios num arranjo. Eu compro pequenininha junto com outra, uma cresce mais que a outra e fica um... enfim... Como ficou nessa daqui? Eu tenho três adênios, não é? Duas pequenas. Essa é individual. Essa também é uma individual. E tem essa girafuda aqui, com essa floração que parece uma arabicum. Ela, além de ser muito pequena, talvez seja uma híbrida com arabicum. Então, é isso. Ela tem, assim, língua de vaca, né? Que é uma planta que eu considero parecida com adênio, né? De uma forma, assim, bem pequena, bem delicada. Ela tem umas batatinhas, né? Que lembra muito o caldex da adênio. E a floração dela, que é um amor, né? Um charme. Tem a flor de abissínia, né? Que é essa suculenta aqui, essa... Esse calanchói, né? Então, eu achei muito bonita a composição, né? Achei uma estética decente. Então, tem essa daqui, né? Tem uma que parece esse outro vaso, que é igualzinho. São duas girafudas, né? Então, eu tenho essa planta aqui. Que eu acho que é um charme também. E tenho três adênios aqui. Tenho essa. Tenho essa helicoidal, que estava num vaso. E eu não sabia como plantar. Então, eu botei ela deitada, envolvendo, abraçando. Essa daqui no meio, né? Que é a grandona. Então, ela dá a volta e sai aqui, né? E quando ela sai, ela tem esse ramo aqui. E ela é justamente aquela tripla, né? Que não consegue abrir. Deu defeito, né? Ela não é perfeita, infelizmente. Mas, cruzando, talvez, com as pétalas redondinhas. Talvez, cruzando com essa daqui. Talvez, as flores das filhas consigam ser mais eficientes, não é? Na sua beleza. Então, voltando para o vaso. Então, tem essa daqui na lateral, né? Tem uma genética ótima, né? Com bastante folhas. E é isso. São duas pescoçudas e outras menorezinhas. E aqui é justamente uma floresta, né? Que eu fiz com essa adênio. Também com aquela dali. E com essa daqui. Que está atrás da... De mais essas flores de abissina, né? Que é esse caranchói. Então, eu gosto, assim, dessa coisa lúdica. De botar, assim, umas estatuazinhas, assim, de gnomos. Eu acho que é isso, né? Compor. Tudo de bom. Tchau, tchau.